Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem os nossos campeões O grande marido, todas as tradições Vamos rapazes, cantai com ritmo Cantai com alma, saudai o marido Vamos rapazes, cantai com ritmo Cantai com alma, saudai o marido Oh marido, oh marido Só neste ano na batalha, com orgulho e ao que vês Oh marido, oh marido Tanto lá na cabeceira do desporto português Oh marido, oh marido Só neste ano na batalha, com orgulho e ao que vês Oh marido, oh marido Tanto lá na cabeceira do desporto português Vamos rapazes, cantai com ritmo Cantai com alma, saudai o marido Vamos rapazes, cantai com ritmo Cantai com alma, saudai o marido Oh marido, oh marido Só neste ano na batalha, com orgulho e ao que vês Oh marido, oh marido Tanto lá na cabeceira do desporto português Oh marido, oh marido Só neste ano na batalha, com orgulho e ao que vês Oh marido, oh marido Tanto lá na cabeceira do desporto português Oh marido, oh marido Só neste ano na batalha, com orgulho e ao que vês Oh marido, oh marido Tanto lá na cabeceira do desporto português